Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra Sou eu quem faço as flores, pois irei no teu jardim Sou eu quem ponho doce no mel, sou eu quem piso no céu Sou eu peitinho branco e de amarelo nos mais lindos jazmins Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra Estou presente hoje como grande, estou aqui Aqui para dizer que eu sou grande, que eu sou a terra, não sonho nada E ninguém sabe o quanto pensa a força do meu braço Eu lembro o tempo da corda e faço o meu marinho Preciso um bom da minha, que tá no plano de mim Eu não sou de levar, quero estar fora da casa Eu não sou de levar, quero estar fora da casa Eu não sou de levar, quero estar fora da casa E caiu na batalha, meu poder é tão imenso É caldo, meu amor, eu não poder ir, mudarei É só me lutar Eu não sou de levar, 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 eu não sou de levar Não te peça, a coxa do meu braço, eu entro dentro da E faço um casparinho, e se soltou o caminho Enquanto está mandando um fêmea Eu não sou direto, a criança foram pra casa Ele não se arrumou, eu não erraço, eu ganho a batalha Eu vou ler a mão e danço, eu coloco o lábio Eu não lutei, ele é uma de uma bacana Eu sou de lutar Eu pego todo o controle em minha mão E tudo está sobre a minha submissão E tudo o que acontece, ou vai acontecer Só acontece quando eu assim dizer E ele segura os planetas na palavra E ele não precisa de uma espada ou de uma arma E pra te proteger, quando você pede Se ele sopra tudo o que ele fez, desaparece Aí é tudo bem até Invalível, imortal Ele é leto, chumando O próprio Deus Estou aqui